Vai começar a batalha! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você só tem uma vida, não arrisque se tentar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou! 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 Como eu disse na batida, eu só tenho uma vida E todo mundo tá em pé, venham mandar a minha rima Tá na final, só os MC que persistem Geraltendo eu transformo ao dia azul em dia triste Você tá ligado, então você vai descer Que em cima dessa base, mano, não vai se mover Eu posso até travar, indagar, mas eu vou voltar Tipo o macarra, tatatatatá Uou! Uou! Já ficou barato, ratatatatatá É um pokémon, você é um rato, só que... Tcharrá! Não sei como que agora você vai tomar um pau Só que você chega aqui, nunca... Eita! Esse cachê, só que agora se ajeita Sabe por que tudo, a você perde, não tem classe É, já triste que o paneta ele renata Ele falou que eu sou um rato, que eu tô no pokémon Pokémon é evolução, isso que eu tô entendendo Aí você tá ligado que agora não tem dano Agora eu sou um macaco, o próximo é ser humano Findy é a evolução, nunca para Era ratatatata, virou uma capivara Ravô, uou, 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 uou Aí meu truta, você foi um lip a capivara Mas esse era o peixe que morreu, mordeu a vara Vai, tá ligado Direi, eu... Acha que na verdade você tá frustrado Eu era um magicarpe, mas virei um gaerado Cê sabe por que truta, cê perde nas arrinha O peixe virou dragão, tá cuspindo fogo nas linhas Mas não acontece assim, mas de gaerado de anime Porque eu não vivo sua vida, não assisto os seus filmes Aí cê tá ligado, não tem uma estadia Para de falar de anime, fala da sua correria Tudo bem, vou falar da minha correria Cê sabe por que truta, eu vou fazer a minha verdade Realmente capivara, come bosta Pode começar a contar a sua realidade Vamos dar, foi pesado, certo? Quem gostou da batalha faz barulho Votação, escolhe um e grita Não gostou, bate palma Barulho, quem gostou mais das imãs do MC Creus Diferente, vende barulho para as imãs do dia azul 1 a 0 Roda cultural, só a MC que aniquila Batalha da onde? Batalha do Vila Batalha é a final, só a MC que aniquila É a batalha da onde? Batalha do Vila Oh, 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 oh Mata ele Mata ele Muita, 3, 2, 1, rima Na minha frente truta agora desencana Que na minha frente eu vou matar essa ratazana Cê sabe por que truta, você perde o raciocínio Pode avisar a rede Roma com patrocínio Não adianta cê querer roer a roupa Cê sabe por que truta, cê perde nessa parada Até por que nem truta, se eu trazer uma metáfora ou um travarinho Cê perde palavra cantada Se cê entendeu, não vem puxa a brecha Isso que pereceu Aê truta, mano eu não tô te comendo Eu tenho linha na autoestima Disse aí eu tô correndo Vou rimar aí sim Sabe por que truta agora? Já virou ruim Independente mano Quando eu chego, chego e somo Cê é monogâmico Dinâmico, não é mono Aê truta, cê soma e multiplica Eu não espero Pena que sua rima Mano em nota zero Aê cinco vezes zero do mesmo jeito a zero Você chega com vontade de dez mais forte mesmo Só que eu sou de azul Sou teórico e também prático Vou ser monogâmico Perdeu monocromático Isso que cê que entende agora conspire Eu vou já colorindo contornando o arco-íris Aê meu truta, cê é um vestido Eu faço improvisado Eu tenho fé, eu sou mané Vou ser acolmado Eu sou blindado Aê truta, essa é nossa diferença Eu tenho fé Mas eu não citei nenhuma criança Terceiro 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 Tem que usar camisinha Pra não ficar gestante O que vocês querem ver? Sangue Se não tiver camisinha É só usar pique isolante O que vocês querem ver? Sangue Garot Eu não recomendo Aê escura Os segundos Você podia ter feito o Kruse morrer Mas que deixou eu viver Você vai se arrepender Você ta ligado truta? Que você é um sequela Nunca dei a vida Pra quem tem a sede gana Tudo bem Só cê tomou capote Não vai ganhar A batalha Chegou muita sede ao pote Sabe por que truta agora, você não vai adiante Boto a cara na janela, tô com muita sede apanho Aí meu truta, seu pote tá bem na minha frente Então não fala dele que eu atinjo sua mente Eu sou um gato e eu falo rapá Mas nesse pote eu não bebo, esse eu vim pra capotar Rapô, tudo bem, você pode capotar Essa fita aqui agora, você veio me falar Sabe por que truta agora, na batalha eu tô mostrando Hoje o bote virou, bote da cobra, eu tô cobrando Aí meu truta, você tá ligado meu truta Como eu falo ao mesmo, você atirou lá de fora Eu era um bote que usa um indiozinho, bote só do português Você tá ligado então paga a visão, o bote virou Mas que nem na cantinha meu mano falou O jacaré me ajudou O jacaré te ajudou, sabe por que aquilo deu caô Eu sou português, indio da Yakuza, botou a cara mesmo O indio ele cortou Sabe por que, camarada agora, mano, vem me mostrar Postrava já voltar, outra coisa que eu vim pra matar Eu entendi que você tá trabalhando, eu não sei o que você tá falando No free, eu falei de índio, você já começou a falar tupi Não vai me entupir, sabe por que que você não é só gás É tupi-guarani, eu tupi-guaraná Você vai perder, é que só faltou gás Sabe por que que eu já sou capaz Mano, agora eu sou maleável Você tava vendo aqui, Vila Lobo Chama outro MC, esse aqui é retornável Bate calma aí pra mim, é a final, mano Batalha monstro Batalha monstro Três MC, certo? Agora a votação Aqui no momento de atenção Quem gostou mais das rimas do MC Creus ou quem gostou mais das rimas do MC de Azul, certo? Eu achei que era pra fazer Faz atenção, mano É, faz barulho Quem gostou mais das rimas do Creus, faça barulho Quem gostou mais das rimas do dia azul, faça barulho Pra confirmar, barulho quem gostou mais das rimas do Creus Barulho quem gostou mais das rimas do dia azul Levanta a mão pro dia azul, família Quem gostou mais das rimas do dia azul, que tá de cinza Pode levantar a mão, se tem medo do do decorante Faz um visual, pode abaixar, família Levanta a mão pro Creus Creus visualmente, Vila de campeão Bate palma pro dia azul aí, família Tomar no seu cu Creus E mesmo de cara fechada Ela tem um jeito que me faz sorrir Me lembra um desejo que eu já pedi A guerra é o mal necessário Desnecessário Nem te machucar ou explodir Seu lado me torna um brawly